DJ Rubio tá hoje, DJ Rubio tá aí Pra as menina aqui do baile, aquecimento pra vocês Vem mexendo o bumbum, uma de cada vez Quando o DJ soltar essa daqui Vem mexendo o bumbum, bem devagarinho Vem mexendo o bumbum, bem devagarinho Vem mexendo o bumbum, bem devagarinho Vem jogando o rabetão, pé com força mozão Senta firme, moção, joga a bunda no chão Joga a bunda no chão Vai jogando o rabetão Senta firme, moção, joga a bunda no chão Vai jogando o rabetão Vai jogando o rabetão Novinha, oi novinha, oi novinha Vai jogando o rabetão Meta firme, moção, joga a bunda no chão Senta firme, moção Vem mexendo o rabetão Vem mexendo o rabetão Tchau, tchau.